e você sim você for pegar bomba assim para lutar você acha que dá um couro no bambam eu vou ser bem realista para você eu acho que no box box bambam vai me desculpar eu vou dar um pau não porque esse é meu esporte que eu faço eu treino todos os dias agora fala assim a magus luta com bomba na MMA UFC pô tudo bem ele pode ter a chance dele mas não vai ter mas ele pode ter a chance dele entendeu mas no box não box eu me conselho me arrisco sem treinar o treinando caramba na cama mas no box bambam ok volta aí pode me pegar aqui agora eu vou ganhar bomba entendeu porque uma coisa que eu levo para a vida uma coisa que eu treino é a vida